Música Deise Carvalho, moradora do Morro do Cantagalo, na zona sul do Rio de Janeiro, tem se destacado na luta pela justiça, desde que seu filho, André Luiz da Silva de Carvalho, foi brutalmente assassinado e torturado por agentes da polícia brasileira. Desde então, ela tem trabalhado na defesa dos direitos da sua comunidade e no enfrentamento à violência policial. Como resultado de seu trabalho, Deise e sua família têm sido repetidamente ameaçados e perseguidos pela polícia. Infelizmente, essa é uma história muito comum entre defensores de direitos humanos que lutam contra os abusos de poder pelas autoridades policiais, especialmente se essas pessoas provém de classes socioeconômicas mais baixas e grupos marginalizados. Deise é membro da Rede de Comunidades e Movimentos contra a Violência e, por sua coragem e determinação, já foi homenageada com a Medalha Chico Mendes de Resistência pelo Grupo Tortura Nunca Mais, uma das organizações não governamentais mais ativas e reconhecidas no Brasil. Em 2008, quando meu filho foi assassinado, eu comecei a lutar por justiça. Andreu Luiz, ele tinha 17 anos. Tirou essa foto. Antes dele morrer, horas antes dele morrer. Em 2008, quando ele iniciou, deu entrada por suspeita desse furto, o qual ele não tinha participação, o agente começou a agredir ele verbalmente e ele deferiu um soco no rosto do agente e, nisso, esse agente chamou mais cinco, agente que se encontrava no local e começaram a agredir ele com mesas, pau, cadeira, colocaram coco dentro de um saco, rodavam e batia na cabeça, nas costas dele. Meu filho teve mais de tantas perfurações no corpo devido ao cabo de vassoura que eles quebraram no meio e perfuraram o corpo dele. Ele teve a mandíbula quebrada, o pescoço quebrado e todas as costelas. Colocaram o rosto do meu filho dentro de uma privada que, além de bater, subiam em cima de uma mesa e pulavam nas costas do meu filho e ali ele esboçava sangue, cuspia sangue o tempo todo devido à pressão conforme ele já estava muito machucado. E o que mais me deixou chocada foi quando ele me disse que eles colocaram o meu filho de joelho e mandaram ele repetir por três vezes que ele era um lixo. E o meu filho teve que repetir que ele era um lixo. E nisso os agentes continuaram chutando o rosto dele achando que ele estava fingindo que estava desmaiado. E quando viu que ele não tinha mais reação nenhuma eles pegaram alguns adolescentes que se encontravam dentro da unidade e deram um pano de chão, um balde com água para ele limpar o corpo do meu filho. A minha luta se iniciou dentro da comunidade para outras pessoas em relação a isso. O que o meu filho passou? Eu não quero e não desejo que outros jovens e adolescentes passem. Ali é a sede da UPP. Ali é entrar dentro da comunidade e chegar com violência conforme fosse os bandidos. E nisso começou as violências dentro da comunidade toque de recolher dentro da UPP e eles mandando os moradores depois de dez horas não queria ver mais moradores nenhum na rua. E com isso eu fui, poxa, eu perdi meu filho, eu estou vendo o Estado dentro da comunidade que deveria zelar e proteger pelo bem-estar físico e moral dos moradores porque nós somos cidadãos e eles simplesmente acham que nós somos lixo. Porque toda vez que chega um morador na sede da UPP que eles vão dar um tratamento VIP que o tratamento VIP deles nós sabemos que é porrada. A UPP nada mais é do que uma farsa para mostrar para a sociedade e para os estrangeiros que vão vir em 2014, 2016, para as Olimpíadas para mostrar que o Estado em si tem um poder de domínio nas mãos. A impunidade que o Estado deixa isso acontecer está dando força para que eles continuem matando. Então você pode ver que a violência continua pior ainda porque antes a gente tinha um medo de tiroteio. Hoje em dia nós temos um medo de ser atingido por um policial da UPP. não existe pacificação com violência. Não existe pacificação com policiais corruptos. Ele virou para mim e falou assim você não tem medo de cair em cima de um carro, não? Eu falei não, porque eu atravesso no sinal. E eu perguntei para ele eu posso entender isso como ameaça? Ele entenda como você quiser. E aconteceu alguma coisa comigo. Mas eu fico, não consigo ver uma situação de arbitrariedade de um policial dentro da comunidade e ficar dentro da minha casa ouvindo um grito de socorro. Conforme muitas das vezes eu escutava gritos covarde, socorro, pedindo ajuda. Até crianças dentro da comunidade mesmo já tiveram spray de pimenta lançado no rosto. E aquilo para mim, quando eu ouvi as crianças dizer assim quando eu crescer eu quero ser igual a ela. Isso para mim, sabe? me deu assim uma emotivação para eu continuar essa luta. Porque por mais que eu perdi meu filho eu estou dando esperança a algumas outras crianças para que elas venham ter uma vida diferente. Eu olho para o fato dele e ele dizendo para mim mãe eu vou aqui e já vou e saber que esse estado tirou a vida da minha filha. Se hoje eu sou o que eu sou foi o estado que me gerou. O estado me criou. O estado me fez ser essa mulher. 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 O estado me fez ser essa mulher.